Música É no estilo de João, em cantar agora eu vou, fui buscar uma boiada, dona Júlia que comprou, ela esperou na boteira, o gato ela contou, ela comprou mil cabeças, novecentas só vizou, dona Júlia era sabida, mas comigo chega no Arapô, 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 é um povo que nem acontece, nem um cançador, Música É no ar e é no ex, é no bem e é no ombro, a madeira é no caminho e eu não escapou, a ordem do meu Senhor, Música 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 Arapô, 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 é um povo que nem acontece, nem um cançador, Música 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 Filmo? Filmo? Hã? Sem sai, sem nada, não tá em dentro?